Senhores, quem diria, né? Quem diria que finalmente eu faria um vídeo aqui falando sobre o lançamento do The Day Before, não é verdade? Enfim, o jogo ele foi lançado finalmente e nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês as minhas primeiras impressões. Vou falar também sobre a nova polêmica do jogo, né? E vou dizer também se tá valendo a pena comprar ele aí, pelo menos por agora, no acesso antecipado, ok? Vamos lá então. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar aqui sobre The Day Before, um dos games que mais movimentou a indústria aí nos últimos anos. Muita expectativa foi gerada, pelo menos inicialmente, né? Depois a onda de hate foi gigantesca com todos os trailers que eles soltaram depois que a gente viu que era uma grande enganação. Muita gente, inclusive, chegou a duvidar que esse jogo um dia fosse lançado e eu já me ponho na posição aqui de que eu também achava isso, não é verdade? Eu vou mentir, eu também achava que esse jogo nunca seria lançado de fato. Mas enfim, ele tá aí. Primeiramente eu quero agradecer aqui ao Alan, o Alan que vocês conhecem aqui do canal, das lives e tudo, tá sempre ajudando aí, porque foi ele quem patrocinou esse jogo, beleza? Valeu aí, Alan. A Fantastic não mandou o jogo, pelo menos até agora, não sei se por acaso eles mandarem. Inclusive eu posso até fazer um sorteio aí pra vocês, mas pelo menos até agora não me enviaram, ok? Então, graças ao Alan aí, esse conteúdo está saindo, pude testar o jogo e vamos ver no que é que deu. Já aproveita também pra se inscrever aí no canal, pra gente bater essa meta de 50k ainda esse ano, beleza? A gente tá quase lá, mas falta você aí se inscrever. Você que tá aí assistindo que ainda não se inscreveu, falta você. Vai lá, clica aí, se inscreve e vambora. Então, senhores, quero dizer a vocês que a minha primeira experiência com The Day Before não foi, digamos que lá, essas coisas, né? Eu joguei ontem umas 3 horas, mais ou menos, ou melhor, eu tentei jogar umas 3 horas, porque o game crashou umas 4 vezes, E além disso, eu ainda fui desconectado do servidor mais umas 5, então realmente tava bem difícil de jogar. Pra quem tava perguntando aí, a gente ainda não tem servidores Latam, né? Latin America. Então, pra quem tava querendo saber aí, já fica a informação. E por falar em servidores, eles estavam quase sempre ali todos lotados, ou seja, tem bastante gente jogando. O jogo vendeu relativamente bem, diga-se de passagem, mesmo com todas as polêmicas aí e tudo. Mas, voltando aqui às minhas impressões, teve um momento ali que eu consegui jogar, o negócio deu uma estabilizada, E finalmente eu consegui dar uma jogada um pouco mais contínua. E olha, eu vou dizer a vocês que o jogo, ele me surpreendeu. Eu tava com expectativa realmente muito baixa pra esse jogo. Eu realmente não tava esperando nada de bom dele, verdade é essa. Só que, no final das contas, eu acho que o saldo, ele foi até meio que positivo. Achei divertido, achei que vai ser um jogo que, de repente, pode fazer algum sucesso aí, durante algum tempo, inclusive. Lógico que vai depender muito aí da forma como a Fantastic vai aprimorar esse jogo, porque, definitivamente, ele tem muitos problemas, certo? Então, eles realmente vão ter que trabalhar muito aí, primeiramente pra poder deixar o jogo redondinho. E aí, na sequência, eles podem seguir em frente com o projeto aí, inclusive, lançar nos consoles, que é um dos planos deles, mas, do jeito que tá hoje, definitivamente, não tem como, né? Tem uma coisa aqui, que é o que todo mundo tá falando, inclusive, né? Que é em relação às várias mentiras que foram contadas aí pelos desenvolvedores durante a divulgação desse jogo, desde que ele foi anunciado lá e tal. E, assim, eu acho que esse jogo, ele colocou o No Man's Sky no chinelo, em relação às mentiras, né? Os desenvolvedores, eles realmente mentiram bastante sobre esse jogo, muito mesmo, um negócio absurdo. E aí, acho que a principal mentira de todas é quando eles afirmavam que esse jogo, ele se tratava de um MMO de sobrevivência, num mundo aberto e tal, vocês conhecem a história toda. Quem estava acompanhando esse jogo lá, desde o anúncio e tudo, eu trouxe vários vídeos aqui a respeito. Então, vocês sabem, mais ou menos, do que eu tô falando. E, assim, não é nada disso, né? O jogo, ele não é um MMO de sobrevivência no mundo aberto e tal, não é nada disso. Esse jogo, na verdade, ele é um Extraction Shooter, como vários outros que eu já trouxe aqui. Na verdade, ele lembra bastante, inclusive, a DZ do The Division, né? É como eu disse, ele não é um jogo ruim, ok? Se eu disser aqui, não, o jogo é uma merda, um lixo e tal, não, não é isso. O jogo é interessante e ele tem potencial. Mas ele tá muito longe de ser o que nós tínhamos visto, por exemplo, naqueles trailers. Que, inclusive, olha aí que informação interessante, aqueles trailers lá, aqueles do início que a Fantastic soltou, eles foram removidos do canal deles. Olha só que interessante, né? Evidentemente, eles não queriam aí que fosse comparada, né, as gameplays iniciais com o que eles soltaram agora em acesso antecipado aí. Mas não tem problema não. Se você quiser ver essas gameplays, os trailers iniciais e tal, não é nada difícil você encontrar em vários canais aí do YouTube. É só procurar um pouquinho que você encontra, inclusive aqui no canal mesmo, nos vídeos que eu fiz. Tem essas gameplays iniciais aí, façam as comparações e você vai ver a quantidade de mentiras que tinham naqueles trailers e que agora a gente pôde ter certeza, né? Na verdade, agora com o lançamento do game, fica muito claro que aqueles trailers lá, realmente, eles eram totalmente fakes, né? Aquele jogo que eles mostravam lá, ele nunca existiu, a verdade é essa. Eles tiveram uma ideia, ok? Eles criaram uma apresentação que ficou muito boa, digas de passagem. A apresentação fez um sucesso enorme que nem eles esperavam. E aí, a partir daí, eles tiveram que correr atrás pra poder fazer um jogo que fosse minimamente parecido com aquilo. O que aconteceu foi isso aí, ok? Pode analisar todas aquelas gameplays que eles soltaram lá no início, como eu falei agora há pouco. No jogo, não tem nada daquilo. Variações climáticas, né? Nos trailers aparecem lá neve e tal, esse tipo de coisa, não tem. Destruição de cenário nos momentos ali de combate, não tem isso. As hordas de zumbis, não tem. Cara, eu joguei mais ou menos uma hora e meia esse jogo assim, sem interrupções. Se eu encontrei uns 10 zumbis no mapa, foi muito, sabe? Então, nem isso tem no jogo. Inclusive, eu acho que eu encontrei mais player do que zumbi nesses mapas aí, sabe? Pra vocês terem uma ideia. Nas gameplays, a gente tinha aquele sistema de craft, que era bem interessante. Não tem no jogo. Aquele negócio de abastecer os veículos, de trocar pneus e tal. As finalizações, aquelas finalizações maneiras ali e tal. Enfim, nada disso tem no jogo, ok? Fiquem cientes. E aí, assim, eu tô falando sobre o que eu tô vendo hoje no jogo, ok? Pode ser que eles coloquem isso em atualizações e tal, mas definitivamente não foi isso que prometeram, né? Então, também eu não vou vender aqui uma mentira como foi o que eles fizeram. Se eles colocarem isso depois, beleza, fica maneiro. Mas hoje, não tem. Então, assim, eu acho que sim. Esse jogo, ele pode valer a pena jogar. Como eu disse, ele é gostoso de jogar, ele é divertido e tudo mais. Só que é importante que você não espere encontrar o que você viu nos trailers, beleza? Aquilo foi uma grande enganação. Ele tem, sim, potencial de se tornar um bom jogo, mas como um extraction shooter, beleza? Aí sim. Só que aí a gente tem uma outra coisa, que hoje ele tá custando 107 reais. Tenha isso em mente. E aí, nesse valor, eu acho que não vale. Definitivamente, eu acho que não vale. Então, assim, aguardem uma promoção aí, de preferência, abaixo de 50 reais, se vocês quiserem testar. E aí sim, eu acho que vale a pena ir lá jogar e se divertir. Eu vou continuar jogando aqui pra poder atualizar vocês sobre o andamento do jogo. Inclusive, hoje já teve um novo update. Vou testar pra ver. Qualquer coisa eu trago aí pra vocês também. Então, comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando do game, se vocês já estão jogando e tudo. Enfim, vamos conversar, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.